Então vambora! É isso! Sejam todos muito bem-vindos para esse vídeo aqui de explicação, vamos abordar o que é o Command Fest e tentar tirar a maioria das dúvidas de vocês. Lembrando aí, galera do YouTube, esse vídeo tá sendo gravado ao vivo na Twitch, né? Então se você perdeu lá, provavelmente tá assistindo porque perdeu, né? A live, twitch.tv barra Diário Planeta, segue a gente lá pra não perder. Mas eu estou aqui ao meu lado, eu já apresentei eles pra Twitch, mas vou apresentar pra vocês de novo, Roberto Campagliari. Tudo bem, Roberto? Como é que você tá? Tudo certo! Que é o responsável por estar trazendo esse evento pro Brasil também, pelo Brasil ter uma edição desse Command Fest. E tem o Brunão, o Markovs também, nosso camarada aí de longa data, né? Rei dos vampiros, como é que você tá, Markovs? Sempre ótimo, boa noite pra galera, bom dia ou boa tarde, não sei quanto que eles vão estar vendo esse vídeo, mas todos muito bem-vindos aí pra saber do assunto. Exatamente. O Markovs vai estar no evento, é uma das atrações, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, porque esse evento é um evento que está cheio, né? Recheado de atrações. Mas assim, o principal, pra começar, né, Roberto, né, o Markovs? Roberto, explica pra galera aí, né? Eu acho que eu ouvi um pouco no começo ali de um erro talvez de conceito do que seria o Command Fest. O que é o Command Fest? Ah, vamos lá. É, nada mais é do que um evento, um encontro de comandeiros, vamos dizer assim, mas ele leva o nome Command Fest, entretanto, um evento grandioso, ele é um primeiro evento relacionado ao tema, tiveram alguns outros eventos no passado, cerca de três anos atrás, nos Estados Unidos, com uma quantidade de público também limitada, com pagamento de inscrição pra entrar no evento, E agora, com esse retorno aí, dos eventos presenciais, com essa quase que saída dessa pandemia que nós estávamos, ele passa a ter uma edição, né, novamente em alguns países, e aqui em São Paulo, a gente vai fazer um primeiro evento pra entender como que vai funcionar e como que é essa demanda relacionada a jogadores de comando. Mas é um encontro de comando, prestigiando esse formato que só cresce, que traz bastante alegria pra comunidade, mas não é um grande evento, é um evento limitado com cobrança de inscrição, né, pra entrada no local. É, só pro pessoal entender, né, como você falou, Roberto, esse evento aí, ele não está meio que surgindo do nada, né, ele vem já de antes da pandemia, alguns eventos aconteceram nos Estados Unidos, não é isso? Eu não sei se ele ia acontecer por outros lugares do mundo. Se eu não me engano, foram três, posso depois pesquisar a fundo, mas acredito que foram três. Eram realizados lá pela Card Kingdom, Star City, Channel, e aí esses eventos, nessa formatação pro Commander, onde não existe um main event, onde não existe uma premiação de pagamento em dólar ou dinheiro aqui, onde não existe um caminho pra um Pro Tour, e é só realmente uma diversão, ele é um evento menor. Tanto que lá fora, esses primeiros eventos foram eventos pra 200, 300 pessoas, em um mercado que eu diria que é 50 vezes maior que o brasileiro. É, eu acho que talvez um pouco do estranhismo, assim, eu queria até saber a opinião do Markov sobre isso, né, que também está bastante na comunidade, mas o meu sentimento é que, talvez por conta do nome, né, a Wizards mudou recentemente, né, o Grand Prix pra Magic Fest, então, com o objetivo de fazer uma grande festa, né, do Magic The Gathering, com o OGP dentro, e aí tem esse nome, Command Fest, que se aproxima um pouco, talvez tenha criado essa expectativa de que fosse algo do mesmo tamanho. E também, eu acho que dois anos a gente, sem eventos, né, apesar da comunidade latino-americana só receber um Magic Fest por ano, basicamente, era algo que a galera esperava com muita ansiedade, né, era o grande evento do ano, onde todo mundo se, né, se programava pra vir pra São Paulo, ou, enfim, ir pro local do evento, ficar lá no final de semana, jogar bastante, encontrar os amigos, é, então, eu acho que a galera tava nessa ansiedade também pra receber um evento novo. Tu sentiu um pouco disso também, Markov? Sim, sim, é, assim, é, o fato do Fest, né, como você falou, é bem associado ao Magic Fest, o Command Fest, foi o primeiro, o primeiro que todo mundo falava, né, nossa, mas aí vai ser o espaço onde eu só vou pra jogar, vou conhecer todo mundo, quero entrar, não quero fazer nada, só quero entrar lá e ver, e aí a gente entende essa associação justamente por conta do Fest no nome, né, eu acho que até eles não colocaram o Command Zone, porque pra quem foi nos antigos GP, pra quem foi no Command Fest, a Command Zone era tão lotada que dava pra jogar 11 contra 11 e um futebol lá dentro, né, tão frequentada que era aquilo lá, então eu acho que eles quiseram mudar o nome, quiseram, né, trazer esse evento pro Brasil, e aí automaticamente a comunidade já uniu a ser um Magic Fest, a imaginar um evento pra duas mil pessoas, onde não é, né, não é o caso, então eu acho que a missão que a gente vai ter mais particular assim, é tentar desvincular isso da galera, né, pra que eles entendam a proposta, que é bem melhor do que uma Command Zone na no Magic Fest, né. Exatamente. Vou complementar um pouquinho aqui, né, gosto de falar também. Falar, ué, é pra isso que estamos aqui. É, na realidade tem essa questão, né, mas, assim, primeiro de tudo tem que imaginar que ele é um evento global, então não é possível chamá-lo de Command Experience, Command São Paulo, Command Markov, ou o que seja. Comandão da massa. Exatamente. Porque ele é um nome global. Entretanto, cada região vai ter uma forma, ou vai ter, assim, uma quantidade de público, ou imagina ter uma quantidade de público. E como eu comentei, né, fora da região dos Estados Unidos, eu não me recordo se teve algum outro antes, chamado Command Fast, existiam as Command Zones dentro dos GPs, né, dos Magic Fests, que eram, né, pelo menos aqui no Brasil a gente não teve boas experiências, porque ficava vazio. E aí, acho que existe esse lado de fazer juntos pra cada formato, pra cada tipo de jogador. E aí entra a questão do comando. Agora, cabe lembrar que é um primeiro, é uma experiência, é um início, e isso a gente não sabe como que vai ser daqui pra frente, se o dia de julho, né, vai ter uma aceitação também legal, se no próximo ano vai ter, quando que vai acontecer o próximo. O que a gente sabe é que agora existem esses 15 no mundo. Regiões, por exemplo, como Japão, China, vão ter um evento de um dia também. Porque é meio que uma aposta. É meio que não sabemos ainda como que vai ser e como realizar esse evento. Se quem teve a oportunidade, ou quem puder verificar, olhar os sites das outras empresas que estão realizando aí no MUM, vai entender e vai ver também que tem poucas informações, poucos detalhes, porque a gente tá falando pra um público que é não competitivo, é um público casual. O intuito e a proposta que a Wizards quer com esse evento é faz de conta que você está jogando na sua cozinha, né, dentro da sua casa ali, você vai recepcioná-los ali nesse evento. E é isso que a gente vai prover pra quem estiver lá nos dias do Command Fest, essa experiência pra vocês aí. Perfeito. É isso. Então, basicamente, é isso. É um evento oficial da Wizards, um evento que tá acontecendo em alguns lugares apenas, assim, do mundo. Então, como o Roberto falou, são 15 locais. E é um evento que, não só no Brasil, mas em diversos outros lugares, tá também nesse experimento, né? Acho que esse primeiro vai falar muito sobre a questão de feedback, muitas coisas importantes. Mas aí a gente precisa... A gente tá fazendo justamente aqui esse conteúdo que é pra comunidade entender a proposta. A gente precisa que a comunidade entenda essa proposta. E aí a gente parte pra um assunto, Roberto, que é um assunto espinhoso, né? Porque foi uma das grandes reclamações aí da comunidade, que é o preço do ingresso. Por que que eu tenho que pagar pra entrar nesse evento? Por que que é R$80,00 um ingresso e o outro R$180,00? É... eu posso... Né? Espinhoso é até uma parte, né? Então, a gente tá aqui pra trocar, pra falar. Pra gente, isso basicamente é um assunto bem resolvido, mas eu acho que pra algumas pessoas ainda não, né? A questão é exatamente essa, né? Se a ideia... O professor se sinta jogando na mesa da cozinha... Atualmente ele já faz isso dentro de loja, dentro da própria casa, quando convida um coleguinha ou quando vai na casa de um coleguinha jogar. E o evento em si precisa ter algum atrativo. Como a gente comentou agora há pouco, não existe uma premiação, né? Um dinheiro, não existe um... Path to Pro Tour. Você não vai ser um Pro Player de Commander. Alguns até acreditam que podem ser um dia aí, ó. Exatamente, exatamente. Mas você pode ir a um evento, ter um grupo de comandeiros maior, se relacionar com esse pessoal, conhecer novas pessoas, ter algumas experiências diferentes. E a forma como a gente tende a arrecadar pra fazer esse evento é a partir de um ingresso, né? Com alguns benefícios. Então, nós recebemos alguns materiais, recebemos as cartas promocionais, que são os atrativos pro jogador, pra que ele faça a inscrição e receba isso em contrapartida por prestigiar o evento. Porque não dá pra deixar completamente aberto, né? Essa é a maior dificuldade de entendimento por conta de todos os custos envolvidos, né? E aí você vai sentar lá e ficar jogando o comando. É como se você estivesse já jogando na sua casa ou na lojinha que você frequenta. Exatamente. A grande questão aqui, abrindo um parênteses aí, que eu acho que o Roberto vai falar mais um pouco, mas é o seguinte, pessoal. E até pra continuar desvinculando a ideia do Command Fest pro Magic Fest. A galera que já foi num GP, no Magic Fest, tá acostumada ali com um pavilhão que cabe em 3 mil pessoas, confortavelmente, mais um monte de espaço vazio, etc e tal. Você não paga pra entrar. E aí a grande pergunta é, vocês acham mesmo que daria pra fazer um primeiro evento como esse de Command Fest, alugar um pavilhão daquele que... Não precisa nem... Sabe, eu não sei. Você não precisa entender nada de negócios pra imaginar que aquilo dali não é barato. E também pra você tentar imaginar que eles não aceitam cartinhas promo de pagamento, sabe? Acho que seria bem... Seria até bom, né, Roberto? Se a gente pudesse chegar lá na... Seria ótimo. Na Expor Center Norte, que olha, a gente tem aqui esse 2,5 kg de Sol Rings, a gente quer alugar no final de semana. Beleza? Fechou? Aí faria um evento de graça pra 3 mil pessoas, né? Exatamente. Acho que até, assim, vale pontuar que nós que participamos do processo, ele foi um processo muito rápido. Repete pra gente que dá uma cortada. Dá uma cortada. Repete. Ele foi um processo, esse, de realização do evento, muito rápido. Provavelmente com essa questão de... Principalmente, né, relacionado à pandemia que nós tivemos, né? Houve uma decisão repentina de realizar isso. E aí, validou-se propostas, conversou com algumas pessoas pra poder realizar. Então, é possível que a gente nem tivesse disponibilidade pra realizar grandes locais, né? Pelo volume de utilização desses locais. E a questão, claro, óbvio, tá tudo atrelado à parte financeira, né? É muito caro. Aparentemente, por diversas pesquisas que a gente fez, já, e já vinha fazendo também pra outros eventos, ao invés de reduzir o valor, né, desses locais pra eles, eles basicamente duplicaram. Porque existia uma demanda também reprimida e passou-se a procura for muito maior. Então, inviabilizaria, né, qualquer tipo de evento nesse sentido, não sei em outras regiões, mas aqui no Brasil, inviabilizaria. E até onde eu sei, assim, a gente só conseguiu realizar essa edição aqui de São Paulo, muito porque é um espaço que a gente já tinha alugado. Já era um espaço que a gente vai realizar algumas outras atividades e acabou que coincidiu de a gente colocar o Command Fest também. Porque algumas outras empresas, lojas, que eu sei que receberam aí o convite pra apresentar algum tipo de proposta pro projeto, entendiam que não fazia o menor sentido apresentar alguma coisa ou fazer um evento sem uma garantia de receita. porque se a gente tem esse ingresso, como está sendo questionado em relação a valores, pra um espaço menor, vocês imaginam quanto não custaria pra um espaço maior. Até por base de comparação, se entrarem lá hoje, acho que da channel que eles vão fazer lá nos Estados Unidos, um dia de entrada do evento também custa algo em torno de 50 dólares. Então, a conversão já traz um valor do que seria esse valor aqui no Brasil. Lá em 2019, também eram 50 dólares. Então, assim, é um preço um pouco salgado, é pra ter uma experiência relacionada ao Commander, mas não é pra todas as pessoas participarem. Infelizmente, não tem como ser dessa forma. E é por isso que a gente tem uma proposta de até ter mais eventos como esse. Mas, enfim, isso aí é um outro papo. É, exatamente. Até por conta do local, você consegue fazer vários. Então, assim, até mesmo o modelo, de novo, talvez até... Eu vi o Markov soltou uma... uma matéria, né? Na Liga Medic. E a chamada é Command Fast Brasil. Não, ela é Command Fast São Paulo, porque é regional. E, de repente, nessa questão, sendo regional e locais menores, ele possa ser replicado também pra outras regiões. É um projeto futuro que, às vezes, a gente pode pensar. É. Eu só queria lembrar também, aproveitar, acho que você tocou nisso, né? Você tocou dos preços lá de fora. E, às vezes, pra gente, fica um pouco difícil de ficar comparando, etc. e tal, mas eu não sei se o Markovs lembra, mas, assim, na Comand... Na Comandzone do último Magic Fast que rolou no Brasil, acho, em 2019, eu, particularmente, fui um dos que paguei o ingresso pra estar lá no final de semana. Muito mais pra ganhar a minha promo do Sol Ring, né? Que valia uma bala. Mas, assim, eu, particularmente, não entrei uma vez naquela Comandzone. Só que eu não me lembro exatamente quanto era. Se era, acho que era 150 ou mais. Era 150. Era 150, não era? Mas tinha duas versões. Não tinha? Acho que tinha normal e uma foil, não. Eu tô viajando. Era só foil. Era só foil. Só foil, né? Então, assim, pra vocês entenderem, né, galera? É, é, é... Muita gente, em 2019, pagou 150 reais para... para comprar uma promo. Porque o acesso à Comandzone dentro da Comandfest, ele foi nulo. Ele foi nulo. Eu fui uma das pessoas. Eu tô falando isso por experiência própria. Tem um vídeo teu lá. Então, e eu vi outros amigos meus, outros amigos e amigas que também compraram e olharam praquilo e não entenderam. Então, assim, era apenas uma área isolada sem o menor oferecimento de experiência. Porque o que você podia fazer ali dentro, você podia fazer em qualquer outro lugar do evento. Em qualquer outro espaço do evento. Que era sentar e jogar Commander. E era o que tava acontecendo, entendeu? Então, acabou sendo um espaço muito mais excludente do que inclusivo, né? Inclusivo, acho, talvez seja a palavra certa. Mas, enfim. É, é... E que, no fim das contas, as pessoas pagaram só pra pegar promo mesmo. E aí, a gente vem pra nosso... pro nosso ingresso, né? Pro Command Fest São Paulo que vai acontecer no mês que vem. A gente tem dois tipos de ingresso, galera. Que é o core, que é o ingresso básico. E tem o ingresso premium, né? O core, ele tá... tá 80 reais, né? Isso, Roberto? Isso, isso mesmo. 80 reais... Pode seguir. E aí, se eu falar besteira, aí o Roberto vai me corrigir. Mas, enfim. Por isso que eu vou toda hora confirmar com ele. 80 reais, você vai ganhar um Path of Ancestry normal, que é uma carta de Commander numa versão alternativa. Não é um Path of Ancestry que você abre, né? Num booster de Command Legends, etc. É um Path of Ancestry numa arte do evento, numa arte promo do evento, né? Normal. É... E você vai ganhar mais dois vouchers pra eventos on demand. Não é isso, Roberto? É, isso aí. Dois on demand. Esqueci alguma coisa? Não, né? Acesso ao local. É, acesso ao local aí. E aí, você pensa, né? A gente vai falar sobre isso um pouco, tá, pessoal? Você tá pagando ali 80 reais no ingresso pra ter o acesso a toda a experiência que você vai ter lá dentro, né? Que a gente vai falar mais à frente. Mas você tá ganhando em troca ali também uma carta, que é uma carta promo. Ou você é... Por exemplo, eu não gosto de levar em consideração isso como abate no valor do ingresso porque pra mim vai pra minha coleção, sabe? Mas tem muita gente que nem liga, sabe? Só pega a cartinha lá dentro, vai trocar, vai vender e, cara, às vezes vai até conseguir mais valor na carta que ele pagou no ingresso. Fora os dois vouchers pra eventos on demand que a gente vai explicar mais pra frente também. Só que se você quiser ter um ingresso mais premium, que é o nome, né, do ingresso premium, você vai pagar 180 reais. Então, são 100 reais a mais do que o ingresso básico, o core. E você vai ganhar, além do Path of Ancestry normal e dos dois vouchers pra eventos on demand, você vai ganhar um só o Ring Foil, que também é promocional do evento, né? E você vai ganhar um voucher coringa. A gente vai explicar mais um pouquinho pra frente sobre esse voucher coringa. Esse voucher coringa você basicamente vai poder trocar por desconto no torneio selado que a gente vai ter lá, que vai ser o próximo tópico aqui dessa discussão. Você vai poder trocar por um evento construído ou pelos eventos on demand, tá? Então, novamente, a gente vai abordar isso daqui a pouquinho. De ingresso é basicamente isso, né, Roberto? Explicamos o porquê do valor, qual é o valor e o que você ganha com cada um deles, né? Exatamente. Então, assim, foi bom que vocês fizeram esse paralelo também com o que era em 2019 e ganharia o Sol Ring Prom, que tinha esse valor também de 150 contra esse de 180 que é pra participar de um evento voltado pro Commander. Essa é a diferença. E aí, o Sol Ring Prom, se você pesquisar, né, minimamente em relação ao valor, é uma carta além de muito procurada, além de muito bonita, além de fazer parte de todos os commanders, é uma carta que tem um valor super interessante aí. Exatamente. Então, a gente passa pro próximo, tá? Então, acho que... E, galera, a Lu tá aí no chat, né, só explicando pra galera da Twitch. Galera da Twitch, a gente tá gravando esse conteúdo, então a gente não tá interagindo com o chat agora, a gente vai interagir mas pro final a Lu vai pegar todas as dúvidas de vocês. Então, se algum desses tópicos deixar a dúvida, manda pra Lu. Então, qualquer dúvida do ingresso é isso. Então, novamente, recapitulando, temos o ingresso Core, que é 80 reais e temos o ingresso Premium, 180 reais. Os dois vão te dar o acesso a um dia do evento e cada um deles você vai receber itens ali, né, pra você que trata-se de promos, de cards promocionais e também de vouchers. Já podem acessar o site, vou até pedir pra Lu mandar aí o site do evento se já quiser começar a garantir logo, né, porque, lembrando, as vagas são limitadas, né. Esse foi um outro ponto que o pessoal falou que acho que vale a pena a gente também abrir um parênteses pra falar. Não é um lugar, o pessoal falou um pouco do lugar, a gente vai abordar isso mais na frente, mas não é um lugar que cabem 3 mil pessoas. Então, a gente não vai vender, não vão ser vendidos ingressos ilimitados. De jeito nenhum. Existe uma lotação e acabou o ingresso, acabou, né, não tem o que fazer, né, Roberto? Exatamente. Tem uma quantidade, essa quantidade é suficientemente boa pro espaço, vai deixar com que a gente proporcione uma experiência em lista que está lá dentro do evento e dessa maneira a gente consegue fazer dois dias em julho, quem sabe terceiro e depois em julho também outros dois dias. Aham, ó, agora dá pra mandar o link, o Lu, tava sem o VIP aí no canal, mas agora dá pra mandar. Vamos lá, vamos começar a abordar os eventos dentro do evento, as experiências dentro do evento. Teremos um torneio selado, né, de Mystery Booster, tanto no sábado quanto no domingo, começando às 10 e 15 da manhã, tá? Então, se você tem interesse nesse evento, chegue cedo, se planeje, porque é o seguinte, o evento, ele vai ter um custo de entrada de 150 reais pra você jogar esse evento, se você comprar o pacote premium, você pode usar o seu voucher coringa pra ter 30 reais de desconto, então pra quem pegou o pacote premium esse evento vai ser 120 reais, você vai ganhar 6 boosters de Mystery Booster, né? Ah, Thiago, o que é o Mystery Booster? Basicamente, a Wizards resolveu selecionar algumas das cartas mais de 20 anos de história, algumas das cartas icônicas, algumas cartas poderosíssimas, né? E colocar dentro dessa coleção pra que a gente pudesse jogar de uma forma, é, é, é... uma experiência única, né? Então, o selado, basicamente, você vai receber esses 6 boosters, vai abrir, montar um deck ali na hora, como se fosse um pré-release, né? É o mesmo esquema do pré-release, você abre 6 boosters, monta um deck de, no mínimo, 40 cartas e você vai jogar. Esse evento tem um cunho um pouco mais competitivo, então, assim, pra atender essa galera do competitivo, é um evento que a própria Wizards, ela, ela propõe que seja feito no, no, no Command Fest, né? Então, assim, é, esse evento também vai valer os prize ticks, a gente vai explicar um pouco mais sobre os ticks mais pra frente, mas, basicamente, é, todos os jogadores que tiverem duas ou mais vitórias nesse torneio vão, vão receber ali, é, moedas do evento pra poder trocar por produtos, é, na prize wall. Só que, qual que é a grande questão, tá, galera? O torneio, esse torneio específico, ele também não é ilimitado, não é, ah, todo mundo do evento quer participar. Não, vai ter um limite no máximo de 32 jogadores e, ou, ou seja, vai ter no máximo também 5 rodadas que é também pra galera poder aproveitar o evento, né? Às vezes vai, chega, chega ali bem cedinho pra jogar esse evento, vai até ali o comecinho, no máximo, meio da tarde e ainda tem aí o, a, o resto da tarde e o começo da noite pra aproveitar, né? Exatamente. Fora que a premiação é uma premiação recheada. É, 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 uma das coisas que a gente imaginou que... E aí já não sei se a gente pode pegar o feedback do pessoal aí do Commander, é a questão relacionada ao TIX, né? Porque como no Magic Fest o pessoal que vai jogar outros formatos tá bem acostumado com esse tipo de moeda interna, né? Aham, aham. selado vão ganhar um Path of Ancestry foil. A versão que o pessoal vai ganhar na, na, na entrada, que é o promo normal, quem for jogar esse torneio selado vai ganhar um foil. E assim, eu não sei, eu não sei o Markovs, mas assim, cara, eu sou apaixonado por torneio selado. E cara, selado de Mystery Booster deve ser uma coisa incrível. Você que tem a mão boa, né, Markovs, deve abrir. Vou fazer Manaclipt com certeza, eu vou ter certeza. Eu quase não gosto de cartafolho, né? Então, já queria deixar avisado que serão 31 vagas. Mas, brincadeira da parte, eu acho um evento bem divertido. Era uma das coisas que mais, né, que mais me encheu os olhos jogar esse selado. Ainda mais com o Mystery Booster, né, que você tem infinidade de cartas, não é só de uma coleção. Eu acho que vale muito a pena. Eu, se puder participar, participarei. Se não, com certeza, amigos meus estão indo pra isso, que gostam bastante. Cara, receber esse terreno aí que joga em 102% de text devices que existem no meta. É possível dizer um meta de Commander, né, FOIL? Olha, olha, eu vou dizer que é tentador e é muito bom. É, então, é bem bom, bem bom. Eu já tô maquinando pra saber como é que eu vou conseguir um terreninho desse aí, porque o meu deck de fractures lá promocional, que eu brinco que ele é um deck todo promo, né, todo FOIL, ele tem que ter uma versão dessa daí, mas enfim. Ó, então assim, só pra galera entender, né, porque, obviamente, a gente tá começando pelos torneios do cronograma, com horário marcado, porque, novamente, a ideia desse evento é ela atender a todo o público que é apaixonado pelo Commander. E qual que é o público que é apaixonado pelo Commander? Cara, vai desde a galera que só joga na cozinha de casa até a galera que joga torneios em loja, torneios de Commander. Então, assim, esse evento, realmente, a ideia da construção dele é atender a toda a galera. Então, vamos começar pela galera que é um pouquinho mais competitiva. Além desse torneio selado de Mystery Booster, nós vamos ter também o torneio de Dual Commander, né, que é o Commander 1v1, 1x1, né, que é um tipo de Commander bem específico, né, ele tem lá a sua banlist específica, ele, se eu não me engano, ele é também um formato padrão do próprio Magic Online, né, a galera que joga Magic Online aí deve conhecer, tem o Commander 1v1 lá. E a gente vai ter um evento desse também, pra galera que gosta, a gente sabe que tem uma comunidade que é fiel, gosta muito desse tipo de, né, de forma de jogar Commander. Então, a gente vai ter tanto um sábado quanto um domingo, o torneio começando às 11h30 da manhã, tá, então, atente-se também, também vai começar cedinho, tá, na verdade vão ser dois, vai ser um às 11h30 e outro às 4h. Então, ó, galera, vão ser dois, galera que quer farmar, que quer tryhardal o Command Fest, que não tô lá pra fazer amigo, eu tô, vou pro Command Fest pra fazer inimigo, eu quero sair lá com 5 blocks debaixo do braço. Tudo bem, você pode também, 11h30 e 4h da tarde, 11h30 da manhã, 4h da tarde, vocês vão ter aí, tanto sábado quanto domingo, o Commander 1v1, tá? Limite, 16 jogadores, então vai ter no máximo 4 rodadas, mesma coisa, pra galera também poder aproveitar o resto do evento, né, então 16 jogadores no máximo, valor da inscrição é 30 reais, mas quem pagou o ingresso premium é só usar o voucher coringa, você usa o voucher coringa, você pode entrar sem pagar a entrada pra esse evento. Vamos ver aqui, todos os jogadores com duas vitórias ou mais também vão ganhar o prize ticks, que isso aí é meio que um padrão, né, pra todos os torneios, né? Exatamente. É isso, esqueci de alguma coisa ou não? Deixa eu ver se eu esqueci. Ah, em relação aos agendados, não. É importante, né, falei, se programe pra chegar cedo, porque os eventos só vão ser agendados na hora, tá? No dia, então, galera, não vai ter tipo agendamento, né, por internet, nada disso, então se programa pra chegar lá cedo, tá? E aí temos mais um, esse é o terceiro e último evento construído, programado pra vocês. Também teremos dois eventos por dia, que é o Two Headed Giant, né, os famosos gigantes dos cabeças, onde você joga uma dupla contra outra dupla. A gente vai ter um às 11 da manhã e outro às 3 e meia da tarde, tá? A inscrição é no dia também. Esse evento tem um limite de 16 duplas, né, quatro rodadas, e você, como que você pode jogar esse evento? Você pode combinar comigo pra poder jogar o evento, tá? Então, você chega lá dupla e se inscreve já como dupla. Se você não tiver uma dupla, né, você pode tentar encontrar alguém lá na hora. A gente vai ter o pessoal lá anunciando, o staff, toda uma programação pra tentar formar as duplas na hora, mas lembrando, a inscrição é pra 16 duplas, então se você tiver interesse, tenta chegar cedo, tenta trocar uma ideia com a galera, já procurar, já ir na staff, já falar que quer se inscrever pro evento, mas que tá sem dupla, tá? A inscrição por jogador é 30 reais, né, ou 60 pra dupla, e novamente, você pode usar o seu voucher coringa pra entrar nesse torneio, quem pagou a entrada, o ingresso premium, tá? Novamente também, vocês, a dupla, né, com duas vitórias também vai ganhar tics, né, obviamente, quanto mais vitórias, mais tics, você ganha mais coisas legais, você pode trocar na prize wall, já vamos falar sobre isso, e pra quem tiver dúvida sobre regra, lista de banidas, etc, pode dar uma olhadinha no site, né, a Lu tá tentando colocar o máximo de detalhe lá possível, né, mas basicamente a gente tá adotando as regras do To Hide the Giant, né, com as listas do commander normal, então, fiquem ligados, né, pra atender todas as regras certinhas do seu commander, beleza? E aí, é, a gente chega num que talvez é o que a galera precise mais entender o que significa, né, porque chega nesse momento que o pessoal tá falando, tá, e se eu quiser comprar um commander selado, chegar lá e jogar um torneio de commander selado, ou então, ô Thiago, tô vendo o Markovs aí, eu quero jogar um torneio só de deck com tribo, só quero jogar um Tribal Wars, ou então, eu vi a galera do CEDH mais cedo, Thiago, eu queria jogar um CEDH 500, pô, não vai ter num, cara, é pra isso que existem os torneios on demand, os torneios sob demanda, o que que são esses torneios sob demanda? A gente vai ter a área lá preparada pra vocês que querem jogar um torneio sob demanda do jeito que vocês quiserem chegar com o voucher de vocês, sentar na mesa e jogar valendo tics, é simples, então, ah, eu quero jogar um torneio selado de commander, eu quero comprar um commander lá na loja, abrir na hora e sentar pra jogar com outros commanders selado, valendo tics, você pode, você quer jogar de qualquer outra maneira dessas que eu falei, você pode, ah, Thiago, mas como que eu faço? Olha, você tem duas maneiras, ou você junta um grupo, você junta o seu grupo e aí cada jogador, jogadora, vai pagar 20 reais de entrada, a inscrição desse torneio sob demanda é 20 reais, tá? Então, você paga 20 reais de entrada a cada um e aí você vai sentar numa mesa lá e você vai jogar a sua mesa, vai disputar a mesa. E aí a gente tem ali uma premiação que a gente meio que colocou como sugestão pra mesas de 4 jogadores e jogadoras e mesas de 6 jogadores e jogadoras. Então, pra 4 ou 6 pessoas tem uma sugestão de premiação. Caso você tenha um número diferente e queira jogar mesmo assim, aí você pode combinar a premiação com a galera. E lembrando, a inscrição pra esse evento sob demanda é 20 reais, mas você vai poder usar o seu voucher de evento sob demanda. Lembrando que o ingresso core vem dois vouchers de eventos sob demanda e o prêmio vem os dois, core também, vem os dois vouchers também pra eventos sob demanda, mas também vem um voucher coringa. Esse voucher coringa, se você não usou ele pra ganhar desconto no selado, se você não usou ele como entrada pros eventos agendados, você pode usar ele como uma entrada também pra um evento sob demanda. Então, basicamente, é isso, esse evento sob demanda. Vocês têm alguma coisa a acrescentar aí? Roberto, fala, Marco. Eu acho assim, a galera que tá meio preocupada com esse evento sob demanda ou a galera que acha, ah, não, eu gosto de grindar, como é que fala, competitivo, é o esporte pra todo mundo, galera, é o comando e festa, é literalmente isso. Então, se você é adepto só de decks tribais, você vai ter lugar pra jogar com seu deck tribal. Se você só gosta de jogar com seu selado, abrir na caixa, coloquei no shield e quer jogar, você vai ter espaço pra isso. Ah, mas eu tô aqui com oito amigos que a gente veio, a gente já participou do Commander 500 e quer jogar. Tudo bem, faz duas mesas de Commander 500. É, a gente vai ter pra todos os públicos lá dentro, não é porque a gente tem lá os eventos pagos, né, que são os mais grind, né, que até tem que ser porque vale uma premiação um pouco maior. você vai ter um espaço pra você que quer jogar o casual. Então, é pra comemorar o Commander em São Paulo, é pra comemorar aí a chegada de Commander Legends 2, né, que eu acho que vai estar todo mundo eufórico com essa coleção. Vamos falar sobre isso. Exatamente. Então, não acha que você vai chegar lá, vai estar todo mundo ali jogando com seu deck CDH pra grindar booster em cima de você, não. Você vai ter a sua casa, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila. e dentro do evento a única coisa que você não vai conseguir é não se divertir. Isso eu tenho total ciência. Comandeira sempre se diverte, cara. É, o mais importante é isso. A gente acabou de falar aqui sobre os um, dois, três, quatro tipos, tá, de eventos que você pode jogar pra ganhar tiques, tá, são quatro torneios diferentes, né, então tem o selado de Mystery Booster, tem o Commander 1x1, né, o Dual Commander, tem o Commander 2 Headed Giant e tem o Commander On Demand. Então, novamente, cara, ô Thiago, eu só jogo CDH. O que acontece? Poxa, eu vou chegar lá no evento, e aí, eu quero me juntar minha galera, eu quero encontrar a galera do CDH. Você chega lá na área do evento On Demand, vai falar com o nosso staff, a nossa staff vai fazer o quê? Atenção, temos um torneio On Demand de Commander competitivo, de CDH. jogadores e jogadoras que queiram jogar um evento sob demanda de Commander competitivo, apresentem-se aqui na área de eventos de torneios On Demand, ou Demand, sob demanda. Mesma coisa, se você quiser fazer um torneio 500, um torneio tribal, um torneio, sei lá, tem várias, né, a galera costuma fazer o... Off Break. É, Off Break, tem o Commander sem rara também, tem uma galera que gosta de jogar pra tentar, né, parear ali um pouquinho na questão do preço também, jogar com decks um pouquinho mais abaixo no valor, a valores mais acessíveis, né? Então, é isso, isso é sob demanda. Agora, você vira pra mim e fala, Thiago, mas eu não quero jogar nada disso, tipo, eu não quero jogar torneio sob demanda, eu não quero jogar selada, eu não quero jogar nada disso, esse evento não é pra mim. não, isso é apenas uma parte do evento, é uma parte do evento feito pra quem quer jogar o evento de uma forma um pouco mais competitiva, e às vezes nem muito competitiva, às vezes é se divertir jogando, disputando o quê? Os tics, né, que é o que a gente vai explicar agora. Os tics, o que são os tics, né? Pra easy tics, como o Roberto falou, ele, isso já é um, já é um recurso, né, conhecido da galera que já frequentou o GP ou o Magic Fest, né? Ele é basicamente o recurso que você usa pra quê? Pra receber a sua premiação. Então, você entrou num evento e você premiou, você ganhou 10, 20, 30, 40 prize tics, você junta esses tics e vai lá na prize wall, que é onde fica todos os produtos que você pode trocar esses tics, esses tics da prize wall. Pra vocês terem uma noção, aí puxando o que o Marco Alves comentou agora, no evento, a gente vai tá ali, né, recém-lançado a coleção nova de Commander Legends, né, que é o Batalha... Baldur. Não, eu tô tentando lembrar o nome em português. Batalha pelo Portão de Baldur, é isso? Isso, isso. Eu acostumei a falar Baldur's Gate. É, eu acostumei a falar Baldur's Gate, agora tô tentando me forçar a falar o português. Cara, vai ser recente a coleção de Batalha por Portão de Baldur's, ou Battle for Baldur's Gate, você vai poder trocar no evento 20 ticks por um booster de Commander Legends de Baldur's Gate. Aí eu pergunto pra vocês aí, meus amigos, 20 ticks num booster de Baldur's Gate, né? se você pensar, né, que o teu o teu o teu voucher on demand te dá direito a sentar com os amigos ali numa mesa on demand e você vai ganhar ticks por aqueles vouchers e aí, né, você pode brincar ali como se for a premiação de vocês, saindo cada um com 20 ticks, cada um ganhando um booster, né, de Commander Legends. Quanto que não vai valer esse booster aqui fora, né, pessoal? Então, assim... Exatamente, exatamente. Fora a experiência, né, porque eu já tenho essa prática, vou ser muito sincero, a gente tem um grupo que voltou a se reunir agora que tá todo mundo vacinado, então, a gente às vezes compra cada um um booster e faz aquelas mesas, né, aí quem ganhar abre o booster ali e ganhou, né, então, você vai poder ir lá pro evento, vai conhecer muita gente, vai poder jogar com várias pessoas e se você tiver nessa vibe de, não, quero ficar com meus amigos aqui nesse evento, vim pelo Soaring, vim pela promo, tô nem aí, é isso mesmo, você vai sentar, vai jogar com seus amigos, vai todo mundo abrir o booster da coleção e, ó, eu vou ser sincero, aí eu vou ser um pouco mais polêmico, eu duvido a pessoa ir no evento e falar, não, eu só vou jogar com meus amigos e não acabar jogando com 30 pessoas diferentes e indo jogar o Celada. Em conseguir fazer isso, eu dou um prêmio, você se empolga ali na hora, não tem como. É isso, e eu acho que é basicamente isso, né, cara, a pessoa também, a galera tem uma visão ampla do evento, uma mente aberta de você entender, cara, é basicamente, imagina, não sei se a galera frequenta a loja, mas assim, pra quem frequenta a loja, imagina você frequentando uma loja, só que tipo, 10 vezes maior, sabe, tipo, é basicamente isso, você vai estar numa loja 10 vezes maior, onde você vai ter um monte de gente que você pode ali conhecer, trocar ideia, a gente vai falar mais sobre isso pela frente, porque assim, a gente quer entrar lá nos assuntos, né, mas vai ter, pô, de repente o produtor, produtora de conteúdo que você conhece, que você quer, pô, trocar uma ideia lá, sentar pra jogar um comander, entendeu, e conhecer outras pessoas, conhecer, de repente, alguém de uma comunidade, de uma outra loja, mais distante, talvez até de outra, outra cidade, né, então isso é bem legal, sabe, é, e aí, vamos, 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 voltar os tics aqui, Tiago, porque assim, acho que o que, ter um evento menor, também propiciou que a organização chegasse a um valor coerente de tics, falo com propriedade e um pouco de experiência em relação à organização de Magic Fest, Grand Prix, né, e nós estávamos acostumados a ter um, entre 10 tics, um booster, que seria 10 reais, um booster, que já era, na época, uma, um valor abaixo do valor de booster que você encontra em loja ou em qualquer lugar. Sim. E o evento também vai ter essa questão, porque 20 tics significariam 20 reais e significa um booster de Commander Legends, que possivelmente você não vai a esse valor. E as premiações, quando a gente fala em tics, significa, né, como nós estamos falando que as boxes de Commander Legends são as boxes de draft, elas têm 24 boosters. Então, alguns torneios, no caso, para o selar de booster, quem vencer esse torneio, fizer 5 vitórias, 15 pontos, ele garante 480 tics, ou seja, é uma box de Commander Legends que fora do evento vai estar muito mais caro, é quase que o dobro do valor. Então, assim, ter esse formato mais enxuto também propiciou que a gente colocasse uma premiação interessante, então, a pessoa que está pagando basicamente o ingresso core, ele tem garantido ali, ele os três boosters facilmente do evento. Então, essa proporção e essa conta, porque é o lançamento da coleção, a gente vai estar na semana seguinte do lançamento. Eita, cortou muito, mas vai estar na semana seguinte do lançamento. vai ter acesso a esse produto num preço muito promocional na versão TIX. Então, vale bem a pena para que você consiga se divertir. Isso. E arrecadar a busca. Fora, tipo, a gente também está correndo atrás de colocar produtos mais selecionados, também mais exclusivos, mais... Sim, sim, vai ter um... a gente ainda não teve condições de colocar todas as situações que vão acontecer também ali dentro, mas a ideia é que as pessoas que pagaram pelo ingresso estão ali, esse grupo limitado de pessoas vão poder ter acesso a produtos exclusivos, a produtos com descontos exclusivos, que esse é o principal. Então, vai encontrar alguns produtos, mas a gente deve soltar essa listagem também de produtos que vai encontrar ali dentro. Beleza. Agora, vamos seguir porque a gente vai começar a entrar agora numa parte que é mais sobre as ações e experiências. Por exemplo, tanto no sábado quanto no domingo, cada participante dos eventos vai ganhar um cartãozinho de fidelidade para preencher. Vão ser seis espacinhos nesse cartão e para ganhar um carimbo para completar cada espaço, é só você se inscrever em algum torneio. Mystery Booster, Duel Commander, Two Headed ou On Demand. Então, se inscrever em algum desses quatro torneios, você ganha um carimbo. Quando você completar seis espaços no mesmo dia, tá? A galera que comprou para sábado e domingo não adianta, né? Tipo, vai metade do sábado e metade do domingo. Não, no mesmo dia você tem que completar esse carimbo, você vai ganhar, você vai lá na Prize Wall e você vai trocar esse cartão Fidelidade por um Path of Ancestry Foil. Ou seja, você vai estar jogando seis eventos, vai estar farmando seus tics normalmente, suas promos normalmente e ao fim você ainda vai estar garantindo ali também mais um Path of Ancestry Foil para a sua coleção, né? Só lembrando, né? Tem que ser no mesmo dia e você não pode transferir o cartãozinho também, só vai para uma pessoa, beleza? É isso. Outra brincadeira também, a gente sabe que na nossa... E é uma carta carinha, né? Pô, esse... Nossa, esse foio aí tá... Esse foio... Tá pegando, tá pegando. Eu queria tanto uma dessa. É... Aí, olha só, sobre como funciona... A gente sabe que na nossa comunidade, a comunidade aqui do Brasil, nós temos muitas pessoas que gostam de se caracterizar, né? Tem as pessoas que são cosplayers e cosmakers, tem a galera que não chega a ser tão profissional, mas que gosta de uma caracterização, gosta de ir para os eventos. Às vezes, no pré-release, a gente vê muito isso, né? A galera que gosta de ir meio que caracterizada com o tema do evento, Camigal, a gente viu isso, Nova Capena, a gente viu isso. Então, nós estamos aí querendo que essa festa seja uma festa também em que abraça essas pessoas, que seja algo que as pessoas se sintam à vontade de ir para um evento como esse, realmente como se estivessem indo jogar aquele evento da loja ou se estivessem indo no evento, numa festa, na casa de amigos. Então, todo mundo que for caracterizado, né? Com algum personagem aí... É... Não necessariamente Magic. É, não necessariamente Magic. Obviamente que a grande maioria da galera deve provavelmente ir de alguma coisa do Magic, mas se você quiser ir caracterizado, né? De algum personagem e se expressar da sua maneira, é... Vocês vão poder ir também na Prize Wall do evento para resgatar um booster promocional, tá? Só que, obviamente, o estoque é limitado, né, rapaziada? Não temos um... Não dá para ter um estoque infinito se todo mundo for caracterizado aí vai ser por ordem de chegada. mas acredito que, né, deve ter bastante gente que vai conseguir ganhar esse brinde, né, Roberto? Exatamente. É a festa do seu jeito. Vai curtir, vai brincar, a gente está ali propiciar esse ambiente e uma experiência para... É isso, é isso. Então, já sabe, né? Fique à vontade, é... Vá caracterizado, caracterizado, você vai ser muito bem-vindo também e ainda vai ganhar uma promo aí, é... por estar agregando ainda mais o evento, né? E teremos algo muito legal também, que é bom a gente falar, né? Nós teremos lá no evento uma estação de troca. Uma das coisas que acontecem muito em eventos de Magic, muito, é... as trocas, rapaziada. A galera leva pasta, leva, leva, enfim, é... pastinha, pastona, enfim, cartas de... quer trocar com amigo, com amiga, não sei o que, quer fazer a boa lá, de repente, quer trocar o Sol Ring por umas 10 cartas aí para o comander, para fechar o comander, enfim, nós não só permitimos que vocês façam isso, como tem um incentivo também. Então, vai ter uma área lá, a gente está preparando todo um espaço com boa iluminação e principalmente com uma coisa que eu acho que a galera vai gostar muito, né? que é o famoso conta-fios, né? Que é uma ferramenta, é um equipamentozinho que a gente consegue utilizar para ver se a carta é... ela é verdadeira, né? Então, é muito importante, o comander é um formato que às vezes lida com cartas extremamente caras, né, Markovs? E... algumas cartas podem passar dos mil reais, cinco mil, fácil, né? Imagina você pegar, né, aquela sua mana crypt, old frame, e aí de repente você vê que não era ela, né? É... Então... A ferramenta, ela ajuda muito a não ter esse tipo de problema no evento. É... E aí, obviamente, vai ter Steph também para ajudar vocês, vamos ter lá na loja também para quem quiser adquirir a sua própria conta-fios também. Vamos colocar até no Prize Wall. Eita, olha, isso aí é novidade, né? Vou colocar até um conta-fios... Novidade, olha... Boa, conta-fios da Prize Wall, que é realmente você fazer a sua troca com segurança, né? poder avaliar a carta, se realmente a carta... Principalmente cartas de valores altos, né? Você quer testar o conta-fio? Beleza, mas não precisa testar o conta-fio numa carta de R$1,00, né? R$0,50. É, mas a galera realmente quer fazer uma troca robusta, né? Garantir que... que esteja fazendo um bom negócio, então fiquem tranquilos que vai ter uma área de estação de troca, tá? É... E, olha, eu não vou tirar o... o mérito da ideia também aqui, né, Tiago? Porque, assim, foram várias pessoas com quem a gente conversou para todas essas decisões, você, Marcos, e essa ideia surgiu do Elba também, falou que o pessoal perde bastante para que... para que tenha esse tipo de estação de troca, pode ser uma sugestão muito bacana, né? É... Acho que existe um receio, né? Quem participa com os Magic Fest, às vezes a pessoa, na inocência, toma um balão ali, faz uma troca ruim, a pessoa, pelo número muito grande de público, né, em volta, querendo mexer, ver pasta, trocar isso, aquilo, acaba tomando alguns... alguns balõezinhos aí. E foi uma sugestão legal, acho que vale a pena, é importante, lembrando que o índice provavelmente vai ser baixíssimo, qualquer problema nesse sentido, de ter carta falsa, mas, são dicas que a gente pode dar em relação a como você pode observar se é uma carta falsa ou não, né, porque a gente vê bastante pessoal com dúvidas aí, perguntando, e de quebra você tem condições de adquirir um ponta-fios lindíssimo, de bolso, vai dentro da sua mochila aí pra qualquer loja, pra qualquer evento e você pode passar a fazer as avaliações aí com mais clareza e fazer um bom... uma boa troca, né? Exato. É bom que você já linca também, né, com outro assunto legal, né, que é a presença lá dos criadores de conteúdo, né? Então, é a presença confirmadíssima, né, do Elba, do André Amanente, do O Motivo e do Markovs que tá aqui com a gente hoje justamente pra gente já começar a abordar aí algumas coisas que ele vai falar lá, que ele vai fazer lá. Mas basicamente, pessoal, a gente ainda vai anunciar essas ações, tá? Vamos ter algumas coisas bem legais, específicas acontecendo com eles, mas a ideia também é eles poderem ter, obviamente, um espaço, um tempo pra poder trocar ideia com vocês, tirar foto, sentar pra jogar um comander, sentar pra, enfim, é... Cara, aproveitar o evento de vocês, sabe? A gente sabe que tem muita gente que é da comunidade que gosta muito, assim, de interagir com a galera de produção de conteúdo. A gente, inclusive, tá aí recebendo algumas mensagens de outros produtores de conteúdo que estão com ideias de ações pra fazer lá dentro e isso é bastante legal, né? A gente tá muito aberto a receber todo tipo de... Enfim, não só de feedback, mas também de ideia e é óbvio que a gente quer fazer essa parceria com o máximo de pessoas possível que a gente conseguir. Agora tem um mosquito me atacando aqui. Mas, enfim, a gente vai ter bastante ação lá dentro voltada pra isso, né? E uma delas vai ser com o Markovic, né? O Markovic, você é muito conhecido pelo quê, meu amigo? Pelo torneio mais tribal desse país. Quem é você na fila da pipoca? Eu, na fila da pipoca, né? Com manteiga, por favor. Eu sou um cara que sou apaixonadíssimo por tribais, né? Eu comecei no Magic lá em 2003. Sim, galera. Sou velho. Comecei lá em 2003 em Flagelo com meu deckzinho de Goblin. Então, sempre gostei de tribal, quando voltei a jogar, né? Jogo praticamente todos os formatos que eu posso jogar eu jogo de tribal. Aí tenho entrada no Pioneer jogando de tribal. É um adendo. Então... Tu começou a jogar Magic uma edição depois da melhor edição que seria pra você que foi Legiós, pô. Só criaturas. Uma coleção toda só de criaturas. Exatamente. Talvez se eu tivesse começado em Legiós eu gostaria de Fractos. Mas com essa... Com esse meu amor foi desenvolvendo, né? E aí você vai crescendo, tem a cultura geek toda. Então, acabei, né? Gostando muito de vampiros. E aí a gente sabe que tem muito dentro do Magic. Então, eu, né? Como vou participar lá eu pretendo fazer um evento mais voltado pra galera do Tribal. Pra poder participar aí todo mundo que tiver um deckzinho do Tribal todo mundo que quiser entrar nessa brincadeira, né? Não vou falar ainda como vai ser exatamente mas se você tem aquele seu deckzinho de zumbi seu deck de vampiro seu deck de aliados seu deck de... Do que for de... Tribal dos tribais, né? Como a gente já viu no Tribal Wars que foi um Tribal só de changelings. Então, você vai conseguir participar desse meu evento, né? Vai conseguir brincar lá com a gente por uma batalha aí por um certo lugar que chama Estência. Não vou dar mais detalhes vou parar por aqui. Estência fica em listrade, hein? Exatamente, exatamente. Então, quem quiser brincar aí numa mesa totalmente tribal pode ter certeza que eu estarei lá pra ajudar vocês com isso. Boa. Então, é isso. Tá vendo? É um do tipo de ação experiência que a gente vai ter lá dentro, entendeu? A gente tem todo o... Como é que fala? Todo a... Todo o funcionamento como é que vai ser mas a gente vai divulgar isso em breve certinho pra todo mundo já poder também se preparar pra isso, né? Temos outras ações que estão sendo levantadas aí. Tem alguma coisa que a gente pode falar, Roberto, antes de entrar pras perguntas da galera? Eu sei que hoje... a coisa que eu falar vai me comprometer. Eu sei que hoje a gente... Hoje a gente fechou... Fechou... É uma coisa legal lá que foi até pro site que a Luciana botou no site, né? Foram as lojas. É, na questão das lojas, né? Nós vamos ter duas lojas convidadas que... X-Place e a... Cortou. X-Place e Bazar de Bagdada. X-Place e Bazar de Bagdada. Isso, cortou, né? Acho que sou eu aqui. Muito bom. Então, tem aquele material que você quer vender, eles vão comprar cartas, vender cartas, estamos bolando alguma coisa relacionada à parte de entrega, inclusive, lá dentro do evento, se você quer alguma coisa que não esteja ali em mãos com eles. Então, tem bastante ações que podem acontecer e nós estamos aqui desenhando, pegando algumas ideias e trabalhando nelas pra que tenha um dia bem agradável pra cada um que for pro evento. Hoje, hoje, entrei... Olha, hoje a gente entrou em contato com o negócio que se rolar vai ser bem legal, vai ser uma coisinha mais lá pra vocês, só que eu vou ficar quieto pra não dar spoiler. Mas, ó... A vontade, né? Isso aí. Uma das coisas que tá anunciada no site que a gente também vai trazer com mais detalhes pra vocês depois é o Happy Bender, né? Happy Hour que vai rolar lá, tanto sábado como domingo. A partir o quê? De umas seis, sete horas? A partir de umas seis horas, né? A partir de umas seis horas já dá pra ficar. Cara, tem um espaço super legal lá que é um espacinho como se fosse um jardim, né? Um jardinzinho, né? Uma área com uma churrasqueira ali. Então, a gente tá bolando uma coisa bem legal pra quê? Pra galera do Happy Hour, a galera que gosta, né? Obviamente, o pessoal mais de 18 aí. De repente, vai ali comer uma coisinha diferente, tomar uma cervejinha, interagir, trocar uma ideia, né? Vai ter um espaço lá legal e também, em breve, mais novidades sobre isso, tá? Sim, sim. É aquilo, né? Acho que nós estamos construindo. Aham. É uma novidade, né? Se vocês... A City Class realizaria isso nesse ano, a gente não tinha essa perspectiva. Como fazer? A gente teve que começar do zero a entender e pesquisar e providenciar tudo isso que a gente tá fazendo agora pra vocês. Perfeito. E agora, rapaziada, a gente vai entrar pro momento de dúvidas. É isso. Eu sei que teve muita gente que chegou ao longo dessa live, né? A galera no YouTube, lembrando novamente, já falou de estar numa live na Twitch. Muita gente chegou ao longo da live, então a gente já falou sobre o que é o Command Fest, falamos sobre os preços, falamos sobre a localidade, por que da localidade, falamos sobre os eventos, né? marcados com hora que você pode chegar lá e jogar e ganhar premiações bem legais e os eventos sobre demanda, mas se tiverem mais alguma dúvida aí, podem mandar, vamos tentar responder o máximo possível de dúvidas aqui. Lembrando, se vocês quiserem rever depois, né? Eu vou deixar o link aí do YouTube tentar escrever certo agora, né? Porque tá difícil aqui. Pronto. Ô Thiago, acho que eu vou começar com uma dúvida aqui. Boa, boa. Já pode mandar. Qual que é a dúvida? Eu... Bati o olho aqui, eu vi uma pergunta no chat, era uma pergunta que eu já vi também nas nossas redes sociais, relacionado ao evento de julho, né? Sobre informações. Ainda não disponibilizamos, exatamente porque faz sentido a gente entender como vai ser o evento de julho para disponibilizar. Então, assim, pode existir você perceber que precisa alteração. Não de local, sim da estrutura de questões ali relacionadas às períodas. Então, a gente vai esperar um pouco para poder soltar e divulgar essa questão de julho. Um outro, acho que, ponto que vale a pena também, né? Assim, a gente vem percebendo independente de qual seja o fim, que as pessoas estão, né? Tem uma semana, um pouco mais, acho que tem uma semana que nós lançamos o efeito e quase 40% dos ingressos já foram sábado e domingo. Então, assim, pode ser que se houver uma demanda já muito que esgote os ingressos do primeiro final de semana do Comodifest, a gente, então, já planeja e abre as inscrições para os eventos de julho, tá? Perfeito. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com as perguntas aqui da galera. A Lu colheu aí e mandou para mim, ó. Primeira pergunta, o evento é o mesmo evento que acontece em São Paulo, esse Comodifest, é o mesmo evento que vai acontecer em Las Vegas? Não, de São Paulo acontece em São Paulo e de Las Vegas. Gente, não. guardada as devidas proporções, rapaziada. Não, eu não sei dizer que, assim, são estruturas organizacionais diferentes. Eu vi pouco detalhe sobre o que vai acontecendo de Las Vegas, para falar a verdade. Não tinha muito... Essa semana no site não tinha muita informação. inclusive eu vi um post ontem do pessoal da channel e alguém questionando exatamente tipo, tá, mas a informação é aquela que está lá ou o que vai ter efetivamente? Porque, como eu falei, é algo que está sendo construído por todos os organizadores, acredito eu, e vai ser desenhado de acordo com a região. Eu não sei te dizer como que vai ser lá, mas todos eles fazem parte do CommandFest por ser uma marca global e aí todas as regiões vão usar essa nomenclatura CommandFest. Sim, perfeito. Ó, a segunda pergunta ela é um pouco complexa, né, que ela pergunta qual que vai ser a banlist do torneio 1x1 do Commander, a francesa ou da Wizards? Se eu não me engano, acho que a gente a princípio é a doutora da Wizards, né? Olha, pra não te falar bobagem... Essa eu vou ajudar, essa eu vou ajudar os universitários. Eu tava olhando o site aqui e foi atualizado, o site da CommandFest vai ser a Duel Commander, tá? A Lu ajustou hoje, se eu não me engano. Então é Duel Commander a banlist, tá? Não é Leviathan, não é francesa, não é Wizards, é Duel Commander, já tá tudo lá. Ah, perfeito. É que teve bastante dúvidas sobre isso, o pessoal mandou comentário, pergunta, e assim, até pra nós, né, pra desenhar algo que fique mais a cara do jogador do Commander, que eles estão mais acostumados, acredito que foi validada essa banlist. Perfeito. Vamos pra próxima, então, que é... Esse tá meio travado. Essa é muito boa, né? alimentação, estacionamento do evento. Estacionamento, dois estacionamentos próximos, até que fique, pra ficar um pouco mais elucidado pro pessoal, o espaço do evento era um espaço que, imagina, sem utilização, um pouco mais de dois anos, dois anos e meio, sei lá, três anos, por conta de pandemia, por conta de outras atividades que eram realizadas. E agora a gente vai assumir o espaço e... hoje, amanhã, hoje eu fui lá, ainda estava finalizando, mas a gente deve assumir essa semana o espaço. Do local, a gente vai começar a ter aí nas próximas... nas próximas publicações. mas tem dois estacionamentos, a gente está negociando a questão de valet do estacionamento próximo. A alimentação, nós teremos lá dentro, então a ideia é que a gente propicia um tipo de alimentação pra vocês, porque tem uma área pequena de lanchonete, a gente vai... e pode ser que surja alguma parceria com outra... alguma outra loja, pessoa, ou pode ter algum food truck na frente, a gente está estudando essas possibilidades, mas tudo é a partir de agora. Depois de lançada a informação do evento, como eu disse, foi muito rápido esse processo e estando com o ambiente agora pronto pra que a gente monte a estrutura, é a partir de agora que a gente começa a correr atrás. Próximo ali, eu sei que tem um, dois, uma lanchonete, uma parceria, se não me engano, tem algum outro restaurante, mas é isso. E tem uma coisa importante, que não há restrição pra você levar alimento. Então, se você é uma pessoa que de repente... Até pelas próprias restrições alimentares das pessoas. Então, se você tem uma restrição alimentar que você precisa se alimentar de alguma coisa específica, você pode levar. Leva o seu sanduíche, o seu biscoito, ou pra o pessoal de São Paulo me entender, a sua bolacha, uma fruta... Como todas as pessoas terão identificação pra entrar no evento, Elas... O seu crachá, mas... Pra adentrar o evento. Se ela também quiser sair pra outra região, depois voltar. Porque o evento tem ali duração de 13 horas. Se ela quer fazer alguma outra atividade externa e voltar, não é? Markov, por exemplo, só come, cara, lá em São Bernardo. Ele vai almoçar lá. Duas horas de dia. Dependente de onde ele esteja, né, Elis? Dependente de onde ele esteja. Então, ele vai pra lá, volta... Fiquei 14 dias em Curitiba sem comer, porque ele não tinha como. Mas é, galera, isso é fato. Ninguém vai colocar vocês num espaço que vocês vão ter que passar fome, sede... Não, é frio. É, pelo amor de Deus. No frio, isso é importante. Galera que é friorenta, leva casaco, porque o espaço tem ar-condicionado, né? Exatamente. Ninguém vai colocar vocês no metrô de São Paulo às seis da tarde, pra vocês ficarem encaixotados, passando fome, sede, né? Fiquei tranquilos. O espaço vai ser bem agradável, tem coisa perto. E outra coisa importante pra galera aí, pros mandraques da internet, né? Que ficaram super alvoroçados buscando lá o endereço no Google Maps, né, rapaziada? Como o Roberto falou, o espaço de eventos lá, esse espaço onde vai ser realizado, tava parado há dois anos, né? Então, assim... Há mais de dois anos. Há mais de dois anos. Ele está terminando a reforma agora, o Roberto falou, vai ser entregue essa semana, tá terminando a reforma, e vocês podem ter certeza que vai ser um espaço... Pode ter certeza... Não. É, pode ter certeza que é um espaço... Como é que fala? Ele é aprovado pela Wizards, não é isso, Roberto? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Ele já foi validado pra outra atividade, e a gente utilizaria ele aí ao longo dos anos, e por ter a opção de fazer o Command Fest, decidiu-se e validou-se lá. Então, não se preocupe. E por isso que existe uma limitação. Vamos usar esse tema. Não é uma questão aberta ao público, onde centenas de milhares de pessoas precisam... Aí cortou tudo. Cortou tudo no final. O microfone ficou longe. O microfone ficou longe? Deixa eu ver. Não, eu estava falando que não vão centenas de eventos, nem é pra isso, e também não necessita ter uma infraestrutura de transporte coletivo gigantesca. É algo que a gente tem um público definido, vai quem quer, ninguém é obrigado a ir, vai quem quiser comprar o ingresso, quem quer participar, quem quer ter essa experiência, quem quer nos ajudar a ter esse feedback, entender porque... Sim, também. A gente pode voltar com outras linhas de raciocínio, não digo pro de julho, mas pra outras opções pra frente. Se a gente entender que é um evento que não é pra 150, 200 pessoas, e sim pra mil pessoas, ele pode acontecer no futuro. Mas assim, a gente precisa ser muito pé no chão, porque imagina se... né, volta em dois meses aí, um mês, sei lá, alguma restrição de público em algum lugar. Nós vivemos isso durante dois anos, até um mês atrás a gente estava usando máscara pra fazer qualquer... É bom ir com calma, é, a galera... É como eu falei... Já vou entrar nesse tema aí, já vou entrar nesse tema. É como eu falei no começo, Roberto, a galera tá emocionada, dois anos, sabe, sem evento. mais de dois anos sem evento. Só que aí pro... 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 farofa da GK versão Magic, é isso, pô. Exatamente. Inclusive, né, a questão de... de restrições, não tem, porque nós vamos seguir quais são os protocolos que tem. Então, se você se sente mais à vontade, mais seguro, usar mais dentro, utilize. É. Mas não vai ser uma regra, porque hoje não tem essa regra pra eventos. É. E aí, faça um favor também pra mim, tá? Você que ainda não tomou a terceira dose, vai lá, carimba lá, toma a terceira dose aí, rapaz. Você que não tomou nenhuma dose, você não precisa nem aparecer, você nem compor ingresso. Não é esse tipo de público que a gente quer, mas enfim. É isso. Vou passar pra uma próxima aqui que é interessante, ó. Vai ter um sistema de pareamento de grupos de commander sem premiação, né, o free to play mesmo, né, porque o medo, né, pelo que deu pra perceber pela pergunta da pessoa, é que talvez a pessoa vá no evento sem muitos amigos e aí seria legal um acesso a um pareamento, né, mesmo que sem premiação. Cara, eu achei, assim, sendo muito honesto que você, a gente não tinha pensado sobre isso e eu acho que é um ponto legal, né, pra gente tentar pensar em algum sistema de realmente, mas assim, o que eu acho que a gente pode adiantar é a staff... Uma lousa resolve, né? Não, mas a staff vai estar lá pra isso também, né, eu acho que principalmente nos anúncios, né, de chamada, Do mesmo jeito que a gente pretende ter, né, os juízes que poderiam ajudar na explicação de alguma dúvida e tudo mais dentro do evento, eles vão nos ajudar, né, tanto o staff quanto o juiz, a parte de coordenação desses grupos de pessoas, né, pra que elas possam jogar participar de algum torneio que, né, juntei cinco, tá, um tribal, pô, vamos tentar mais um pra gente fechar aquele pacote ali sugerido de tiques que a gente pode ganhar. A gente vai lá e anuncia, olha, tem alguém aqui querendo jogar, tal, tem alguém pra fazer a dupla, tem alguém... A gente pode fazer isso. Claro que, estando lá, as pessoas vão estar mais à vontade, porque é um grupo que, independente de você ter ali a sua... ser um pouco mais reservado, é uma... é a sua tribo, né, é a tribo de comandeiro, é como se você estivesse chegando e tentasse ali sentar pra jogar, brincar, se divertir. Claro que a gente sempre pensa, né, por isso que é uma boa pergunta, que o jogador vai estar com um amiguinho dele ali pra jogar, conhece a pessoa, já tá próximo, então ele vai começar a jogar. mas se você estiver indo pro evento sozinho e tem essa dificuldade, peça ajuda também. Perfeito, é isso. Ó, pergunta, já que esse é um evento regional de São Paulo, vocês sabem se a Wizards está entrando em contato com lojas barra organizadores de outras regiões? Não sei. É, não sei, não sei. É difícil, é difícil saber se tem ou se teve e de repente não foi pra mais frente. Mais uma pergunta pra vocês pra Wizards, né? Não, mas é, eles precisam começar, esse é o ponto. Precisa dar o pontapé inicial. Começou? Aí pode ir pra frente ou pode entender que é um evento sem sentido. É, e uma coisa importante, galera, o tamanho de evento é um evento regional, é um tamanho de evento regional. Isso não quer dizer que, caraca, Thiago, eu sou do Rio de Janeiro igual você e quero muito nesse evento, eu não posso ir ou, tipo, não vale a pena eu ir. Cara, de forma alguma, se você é de outro estado, outra cidade, né, e você quer vir no evento, é óbvio que você é bem-vindo, é óbvio que você pode vir. A gente só tá explicando que a questão desse evento, ele não é a nível Brasil pelo tamanho, pela quantidade de vagas, pelo tamanho, pela localização, entendeu? Então, tudo foi pensado realmente a princípio pra se começar como evento regional. E aí, voltando, a parte mais importante, tudo, os próximos passos, né, o próximo, né, a evolução disso vai depender do sucesso do evento, gente. Se vai ser um sucesso, não vai ser um sucesso. Enfim. Exatamente. Outra pergunta boa que essa daqui eu realmente não manjo muito não, mas perguntaram assim, o evento selado de Mr. Booster não vai ser esquisito, pois os packs são cidados com duas cartas de cada cor e tal, vírgula. Não seria melhor ser o draft, já que é o ideal pra esse produto? Aí a gente entra na dificuldade de fazer. Né, de fazer um draft. de fazer um evento grande com um draft. É. Ele é mais problemático. Tanto que... Mas assim, a dificuldade é pra todos, né? Então... É. E são seis boosters e aí você... Em tese, em tese você... Assim, não é que você não consiga montar, você consegue montar, né, porque em tese você vai jogar com duas cores, você tem... Vai jogar. Se for realmente dois... Não sei se realmente é essa conta, mas enfim, eu tô levando em consideração que realmente é assim, tá? Você tem ali, 24 cartas, né? Com certeza você tem 24 cartas, sendo que você normalmente monta um deck de 40, você monta ali com 24 a 23 mágicas, entendeu? Às vezes um pouquinho menos, um pouquinho mais. Então assim, é isso, é deck building, cara. É um desafio, vai ser um desafio pra todo mundo. É a mesma coisa que jogar um Chaos Draft, né? É. Você vai ter essas dificuldades que vai ser pra todo mundo, né? Por coisas que talvez não se conversem, mas que... Mas pô, é um selado de Mystery Booster. Exatamente. Cartas icônicas aí, são cartas poderosas. É que basicamente você tá pensando num, assim, num farm, não só desses boosters que vão, vem o potencial de vir coisas muito boas, é grande, não à toa esses boosters que são bem caros no mercado, mas você vai ganhar a promo por participação, o campeão vai levar uma box, quer dizer, pode levar se quiser, vai ganhar a Chicks, troca do jeito que quiser, mas potencialmente pode levar uma box de Commander Legends pra casa, então, assim, é isso, mano, é isso. É, haverá side events, né? Os side events são os eventos agentes. É, é. Pensa assim, o Command Fest, o main event é a festa. O main event é a diversão. O main event é a cozinha de casa. É a cozinha de casa. Side events são esses eventos programados, são esses torneios programados. é o selado, é o Dual Commander, é o on-demand, isso que é o side event. É, o selado, o booster vai ser padrão ou do convention? É o padrão, né? Convention Edition. Oi? Convention Edition. Não, brincou com isso. É sério? A gente pode até depois atualizar lá no site, mas é o... Que isso, rapaziada? Que... Eu tô meio... O cachorro até se emocionou aqui. Não, é... O cachorro até falou, eu vou, eu vou, eu vou. É. Ô, Marcóvis, a gente vai ter que jogar esse torneio aí, Marcóvis. Então, eu vou... São 30 vagas, então? Eu vou ser sincero que eu já... Já conversei com um amigo que ama selado, grande Luiz Miquito, que já tava, né, louco por esse evento e ele vai participar que eu falei que eu serei o patrocinador dele. Caraca, é isso. Só por conta desse booster aí de como é. Não tem como... Eu não queria ficar de fora, né? Mas, eu vou ver que a gente consegue fazer se não vai escrever ele que vai. É isso, é isso. Aí, pergunto, né, se vai ter swap, lista de cartas? Aí... Não, não, não. Zero. É, isso aí vai ter o juiz lá e, enfim... O intuito é diversão. Lembrando que o Mystery Booster, ele vem... A carta, ela vem marcada, né? Então, tipo... Enfim... É, não, não tem... Não tem porquê. Isso traz um atraso muito grande de evento. Esse Mystery Booster... Faz sentido pra quem quer se divertir. Galera, esse selado não está valendo vaga no Pro Tour, tá? É só pra deixar bem claro pra vocês. Não vale vaga no Pro Tour. Ainda, sei lá, né? O Wizards é meio doido. Mas, vamos lá, ó. Vai ter Commander 500? Não quero ser macetada por dupla jogando de Derev e Najila com dois decks de 10 mil cada. Aí... Aí é salgado, né? Olha... Cara, Commander, o céu é o limite, né? Exatamente. Eu acho que, assim, se você for pro 2x2, já vá sabendo que você vai enfrentar, sim. Já vá sabendo que você vai ser macetada. É, é... Agora, na mesa ali, nada como aquela velha e boa regra, né? Os on-demand. É, é... A regra zero do Commander. Conversa. É isso. Vê como é que é o seu deck, como é que é o deck da pessoa, né? Ninguém vai se ofender se você perguntar qual que é o power level do seu deck. Então, eu acho que vai mais de fazer... Tudo é combinado, né, Markovic? Porque é exatamente... Faz aquilo que a gente não está acostumado mais a fazer por conta da pandemia, que é socializar. É isso. A gente chega, conversa com a pessoa, mostra as expectativas, mostra as delas, conversa, sinta e joga, ou só segue a vida. Exato. É... Uma... Mais uma pergunta interessante também, né? Vocês pretendem identificar as mesas de alguma maneira? Eu acredito que as mesas de torneio vão, obviamente, estar identificadas, né? Agora... Sim. As que são agendadas, sim. As outras, não. Porque vai sentar e jogar, você vai ter o grupo ali jogando, tem mesas que vão ficar... Uma das exigências é que alguém fique à disposição para sentar e jogar. É... Então, esse é o ponto. Diferente de um Magic Fest, né? Que a gente abordou bastante no começo, onde... Fora da zona... Fora das rodadas, né? Você tem as rodadas. Fora da zona de comando, todo o evento do Magic Fest, ele é um evento para torneios. Então, se você estiver jogando o seu comandinho ali numa mesa vazia, chegaram o juiz e falar, meus amigos, eu preciso que todo mundo saia, porque a gente vai ter um draft agora aqui. Você tem que sair, você não pode virar pro juiz e falar assim, amigo, quero ver quem vai me tirar daqui, rapaz. Eu paguei pra tá aqui, meu irmão. Não vai, entendeu? Porque isso é coisa de carioca, né? Carioca é pistola. Mas, enfim. Brincadeiras à parte, a gente tem esse espaço pra você se divertir, entendeu? Então, o objetivo é esse. Se você quiser... Se você quiser chegar lá 9 horas da manhã, sentar numa mesa, ficar lá 13 horas sentado naquela mesa, cara, é com você, sabe? Eu não acho isso saudável, né? Não sei se você tem um amigo, uma amiga pra ir buscar uma água, uma comida pra você, beleza. Quando você quiser chegar lá... E eu sei que tem gente que é meio doida que faz isso, é com você, rapaziada. Essa... Tá liberado. É isso. Essa aqui é importante, né? Novamente. Até pra quem não for jogar, precisa comprar ingresso pra entrar? Eu vou só fazer um parênteses, tipo assim, até pra quem não for jogar, tipo assim, tua ideia é entrar no evento, dar um rolezinho, subir, descer a escada e sair, é isso? Tipo, não sei. Pode ser que seja. Se você quiser, pode ser. Mas, brincadeira da parte, eu acho que essa pergunta vai mais no... Até pra quem não for jogar, os torneios, né? Deve ser isso, né? É, porque... A gente tem uma mentalidade muito... habituada à questão de eu posso entrar em... Circular ali, ver os produtos e sair. Posso entrar num Grand Prix, num Magic Fest, dar uma olhadinha ali no que tem, se interessa alguma coisa e sair. Essa formatação não seria via qualquer tipo de realização de evento, porque todos poderiam fazer isso e aí você não... Você não gera nenhuma restrição. E aí, novamente, a gente precisaria ter um espaço capaz de suportar qualquer volume de pessoas, porque, querendo ou não, o Commander tem uma população muito grande. É. Chego a dizer que é a maior que existe em Ed. E aí, você não tem nenhum tipo de restrição. Então, pra que a gente comece a entender a dinâmica desses eventos relacionados à Comando de Férias, você só poderá adentrar o local do evento comprando o ingresso. Uhum. É isso. É, é, é... Você respondeu, a primeira que você respondeu foi a Sobrananta em Julho, não foi isso? Sim, a primeira que eu fiz a... Porque eu já tinha recebido mensagens relacionadas. Ah, beleza. E apareceu uma aqui no chat também que, por acaso, eu vi. Boa. É, estão perguntando também se as regras pros eventos como o Tribal Wars, por exemplo, serão disponibilizadas antes do evento pra galera se preparar. Toda a ação que a gente for fazer que gere algum tipo de necessidade característica, aí a gente vai deixar a informação mais clara possível pra todo mundo antes do evento, né? Exato, exato. Mas aí a gente vai voltar a ter, sei lá, uma grande variável que podem existir ou foram criados por alguém em algum momento, né? É. Lá no dia, é aquilo, os eventos sob demanda e os jogos casuais é combinada do jeito que vocês quiserem, entendeu? As ações que a gente vai fazer mais específicas, aí a gente vai sempre passar todo o detalhe pra vocês poderem já chegar preparados, né? É... E a pergunta muito boa aqui, poderei fazer um selado ou draft de Baldur's Gate no on-demand? Sim. É que você teria que adquirir ou resgatar em ti. Cortou? 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 Cortou de novo? Você teria que adquirir ou resgatar em tics a box dentro do evento, né? Perfeito. Pra realizar. É, é isso. Ou se você quer entrar com uma box tua lá dentro, pagar ou jogar também como um selado, ou um selado não, um draft, pode, né? Eu... Aqui na loja a gente tem bastante contato com os players que vão participar e já fizeram as continhas e também, olha, eu vou sentar aqui e jogar o meu on-demand 1, on-demand 2, on-demand 3, que eu quero jogar, vou resgatar uma box e vou fazer um draft. Então, essas pessoas já estão indo com essa finalidade. Então, é, pode fazer. Perfeito. Estando lá, tá liberado. É isso. Pessoal, das perguntas que a Lu separou pra gente aqui, estão aqui. Então, é, manda aí no chat as últimas perguntas aí que vocês tiverem, últimas dúvidas. Lembrando que essa live vai estar lá no YouTube, a galera do YouTube já tá assistindo isso aqui no YouTube, mas a galera da Twitch pode assistir o começo e outras partes no YouTube depois. É... Vamos lá, recapitulando. Falamos sobre o que é o Acomandfest, né? Explicamos pra galera tentar aproximar um pouco mais as expectativas do que é o evento realmente. Galera, a gente sabe que vocês estão, nós estamos, né, há dois anos esperando por um evento de Magic novamente. Não é o GP, não é o Magic Fest, é um evento pequeno pra comunidade regional. Ele é, sim, aberto, ele é, sim, receptivo a pessoas de outros lugares, de outros estados, de outras cidades, mas é um evento com restrição. com limitação. Então, a gente não vai ter essa questão de ter entrada de graça, mesmo se você não for jogar nenhum torneio, porque, é... Vamos supor que muita gente quisesse entrar, né? Vamos supor que não tivesse nem a questão da gente conseguir pagar a estrutura do evento. Vamos supor que a estrutura do evento estivesse toda paga, sei lá. Alguém pagou a estrutura do evento. Mas e aí? A gente teria que, né, não teria espaço pra todo mundo, talvez. Então, temos ali um limite pra poder, é... é... receber confortavelmente a comunidade, entendeu? É um evento que ele tenta, aí sim, é trazer ações, é... para vários tipos de jogadores, né? Então, tem os jogadores mais competitivos, tem os jogadores mais grinders, que querem, é... ganhar muito tics e trocar por box de Baldur's Gate. Tem o jogador, jogadora que não quer nem saber, é... de... de tics, nem nada disso, vai querer ir só pra jogar casualzão, sentar na mesa. Tem a galera que vai querer ir pra ir ver o André Manente, o Markovs, o... o Elba e outros produtores de conteúdo, vai ter a galera que vai querer ir só pra ficar andando lá, sem fazer nada, sem falar com ninguém, só pra ficar olhando, existe esse tipo de pessoa também, mas é isso, você é muito bem-vindo. Jogador que vai fazer troquinha de carta, vai ter gente que vai levar pasta pra trocar, coleção pra Bazar, coleção pra X-Place, é isso, a ideia é fazer um evento pra todo tipo de jogador, jogadora, que vocês possam ir e jogar do seu jeito, galera, do seu jeito, beleza? E lembrando, temos ainda muita coisa pra anunciar, isso aqui é a estrutura básica do evento, mas como o Roberto falou algumas vezes, é um evento que a gente tá organizando, tá estruturando há muito pouco tempo, então acredito que até lá próximo do evento a gente ainda vai anunciar muita coisa pra vocês, muita coisa bacana, essa semana mesmo já estamos com várias coisas adiantadas e vocês podem esperar que enfim, coisas bem legais vão aparecer, eu tô desenrolando uma ideia com a Elba bem louca, bem louca, pensa uma ideia louca, tá? Tô desenrolando com ele pra ver se a gente consegue viabilizar pro evento, se conseguir eu preciso que a galera que tiver lá vai curtir pra caramba, é isso. Legal, bom saber. É, o Markov, o Roberto até coçou o resto de cabelo dele que já pensou ali, meu Deus do céu, lá vem, lá vem, essa ideia louca. Ô Markov, como é que tá as suas expectativas aí pra esse evento? Ah, ó, eu tô assim, sério, quando eu fiquei sabendo, né, do evento, eu só não chorei porque ia ficar um pouco estranho, né, uma sexta-feira à tarde chorando desse tamanho, mas eu fiquei muito emocionado, eu fiquei muito feliz, era algo que eu já assisti no início da pandemia, a Channel 4 Ball chegou a fazer um online, não era nem algo físico, né, não tinha essa dimensão, não tinha promo, era mais algo online e ver aquela comunidade toda jogando, eu fiquei imaginando como isso seria aqui no Brasil, né, eu cheguei até a conversar com o Lucas Lotério, também escreve lá pra Liga Magic, então, o quanto isso era esperado, né, por quem gosta de Commander, por quem pratica o Commander, né, algo pra essa comunidade, como o Roberto disse, eu também concordo, eu acho que é a maior comunidade de um formato de Magic que existe, não só no Brasil, mas no mundo, sim, então, ter algo pra gente, né, algo específico pra essa comunidade, eu acredito que foi bem especial, né, e já deixei o agradecimento também pro Roberto e o pessoal da City Class que topou entrar nessa, vou chamar de loucura, porque não é, eu acredito que não tenha sido algo fácil, né, vai tirar muito sono deles aí essa organização, até pelo curto espaço de tempo, então, pela comunidade, eu senti muita, muita gente feliz, muita gente querendo, né, algumas outras dúvidas, alguns questionamentos, mas isso é normal, eu tô muito feliz, eu tô bem empolgado, e aí, já vou dar outra notícia aí, né, quem não viu, entra lá no Instagram da Fanny, ela fez uma arte aí de uns tokens que possivelmente eu vou entregar no evento, não sei se vocês já viram essa arte aí da Fanny, o negócio tá bonito, o negócio tá diferente. Eu vi com spoiler. É bom participar dessa line, porque eu fico sabendo. Olha aí, ó, tô mandando o link aí, o pessoal tá pedindo o link no chat, pessoal, ó, aí no site, nesse site vocês vão ter todos os detalhes e também, obviamente, vão poder garantir os ingressos. Novamente, pessoal, lembrando, lembrando a vocês, o evento é limitado, o evento tem espaço limitado. Então, acabou os ingressos? Roberto, acabou os ingressos. Roberto, me dá um ingresso, me vende mais um ingresso, Roberto, eu sei que já esgotou, mas você não me vende mais um? Eu pago o dobro, Roberto, pra você me vende mais um ingresso? Não vai estar tendo. Não, é difícil, porque é propiciar pra aqueles que estarão lá uma melhor experiência. E aí, fica pra uma próxima, a gente espera que em julho a gente tenha o mesmo sucesso, se esgotarem esses daqui de agora. É isso. Ó, vou cobrar aí, ô Daniel, Daniel, vou cobrar a sua caracterização de Beetlejuice, inclusive, vou até ver se eu consigo fazer uma caracterização pra ir em um dos dois dias também. Ó, o Corvac falou que tem que ter um mesão e três lojas, um representante de cada loja. Olha, gostei, O Roberto já tem as ilhas do deck. Tem, já, tô quase formatando aqui, tô terminando. É, ó, o pessoal da X-Pace tá aí também, vou mandar um beijo pra galera, né? Falou que tá bem feliz de participar do evento, legal. É... Meu objetivo é conseguir o endereço do Markovs e mandar todos os meus boosters pra ele abrir. Eitor, hum, eu gostei dessa ideia, hein? Gostei dessa ideia, eu vou ter uma sessão de abertura de boosters alheios lá no evento. O Roberto não confirmou, mas eu já tô falando. O Sirius tinha entrado, ele falou que tinha uma pergunta, mas acho que a Lu já respondeu, A Lu já respondeu. Ah, perfeito, perfeito. É... E é isso, né, rapaziada, é isso. Qualquer outra dúvida, pessoal, não hesitem em entrar em contato, né, pelas redes sociais, com a galera, se a gente puder ajudar vocês aí. Eu achava que... Eu achava honestamente que ia surgir mais dúvidas, mas eu acho que realmente o... É toda essa linha de raciocínio que a gente passou pro pessoal que eu acho que realmente tava faltando, né, Roberto? O pessoal entendeu o básico, o conceito, né? Não, eu adoraria, né? Me veio numa lembrança de hoje cedo a imagem do Golden Hall. O Golden Hall foi o Grand Prix São Paulo 2015 que a gente fez. E um antes de eu começar a ir pra Grand Prix, cara. É, seria fantástico poder fazer tudo lá dentro. É... Mas, de novo, não está tendo. É, rapaziada, quem sabe? Quem sabe? Sonhar, a gente sonha. Sonhar, a gente sonha. Querer, a gente quer. Mas é... Sete anos daquele GP, já. Infelizmente, eu não me... infelizmente, eu não me chamo Elon Musk, rapaziada. Infelizmente. Exatamente. Se eu me chamasse, aí dava até pra gente fazer a brincadeira. Bem, rapaziada, eu acho que é isso, Roberto. Quer fechar, sei lá, falando mais alguma coisa? De repente, alguma coisa você lembrou aí pra... Acho que é importante, primeiro, as atualizações, aguardar as nossas... Procurar qualquer tipo de informação diretamente com a gente, porque... Pra... Dúvidas aí serem elucidadas. As questões, como a que a gente debateu hoje, que fique mais claro pro pessoal. E, pô, agradeço bastante a confiança já desse 40% dos ingressos vendidos, que já vão transformar o evento num sucesso. E... Aguardem aí que vai ser bem legal que a gente tá tentando prover. E, por favor, pós-evento, tragam os seus feedbacks, entendimento, pra que a gente possa aprimorar e... Adiante, e tentar cada vez mais crescer nos eventos aqui no Brasil, né? Crescer muito mais nessa comunidade que é mega importante aí pro cenário, né? Exatamente. E você, Markovic, quer mandar alguma mensagem especial pra comunidade? Com certeza, com certeza. Primeiro de tudo, aí eu vou ter aquele meu jeito direto. Você, vou falar olhando os olhos aqui, você, que tá hateando por hatear, vai se arrepender de não ir. Já estou avisando. Quem for vai ter uma das melhores experiências com o Commander na vida, tenho certeza. Vai ser um evento muito bacana, e como o Roberto disse, vão ter mais atualizações. Então, eu posso dizer em nome dos produtores que vão estar, não só dos três que estão lá convidados, o Elbo e o Manente, mas de alguns outros que vão estar por lá. Vai ser muito bacana encontrar toda a comunidade. A gente ficou dois anos aí só vendo vocês através do chat, né, Thiago? A gente que faz live acha engraçado. A gente conhece o chat, né? A gente conhece pessoas no chat, mas ver pessoalmente, isso vai ser muito bacana. É uma experiência bem gostosa pra gente que faz stream e pra vocês aí. Essa proximidade, poder jogar, poder se divertir. Um espaço com todo mundo lá. Então, primeiro de tudo, dê esse voto de confiança. Como o Roberto disse, é o primeiro. A gente tem que fazer algo pra dar o pontapé, né? Ninguém começou já com a bola redonda, ela veio quadrada, a gente já dizia o Nico. Então, vamos pra cima que esse vai ser um dos melhores eventos que a gente já teve aqui com toda certeza. É isso, rapaziada. É isso. Muito obrigado a todo mundo que participou. Você que assistiu esse vídeo no YouTube, deixe suas dúvidas aí, se a gente não respondeu alguma dúvida. Não esqueça, entra no site, vou deixar os links aí na descrição. Siga também as redes sociais da City Class Games, que é onde também a organização tá passando todos os detalhes. O site também está em constante atualização, então não esqueça de sempre entrar lá. E a galera que comprar o ingresso, tá? Galera que comprar o ingresso, fiquem espertos aí no e-mail, que a gente vai estar sempre mandando até o dia do evento atualizações pra vocês também através do e-mail, beleza? É isso. Agora, ó... Show de bola. Grande beijo no coração. Obrigadão, Roberto. Obrigadão, Marcóvis. Obrigado, você. Muito obrigado. Em breve, teremos mais um conteúdo aí com o Manente e o Elba de convidados pra gente falar sobre as brincadeiras que a gente vai fazer lá, beleza? Show de bola. É isso, rapaziada. Beijo no coração e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.